O Brasil está se preparando, de fato, para a economia digital? A gente vê um movimento de todas as empresas de transformar o negócio para esse mundo digital. Para gerar a experiência do cliente com a experiência 100% digital, sem ineficiência. Então a gente percebe todos os empresários brasileiros com esse mindset. Eu acredito que tem o apoio do governo, a gente percebe que esse novo governo também está com essa cabeça. Tem várias ações para serem feitas. A gente está indo no caminho certo. Acho que o grande desafio que a gente tem é o insumo para esse novo ambiente, que é o capital intelectual, que é a mão de obra. E por quê? Quer dizer, como se ter mão de obra num curto prazo, num país onde a educação não recebe investimento? É um grande desafio. A gente está formando muita gente. Tem o desafio de atrair o jovem, o jovem entender que o setor de TI é sexy. Tem o desafio de capacitação. Tem o desafio de importar pessoas boas, bons célebres. E também tem uma burocracia que a gente precisa vencer. Esse é o grande gargalo. Como escalar um milhão de trabalhadores? Como a gente passa de um milhão para dois milhões? Estamos discutindo isso, como fazer isso, mas ainda é um grande desafio. Com relação à mão de obra, a gente sabe que a formação em tecnologia da informação, ela padece de alguns problemas, que são as universidades, que não são tão próximas da academia, das empresas. Aí a academia reclama que as empresas também não são tão próximas delas. Quer dizer, como equacionar esse relacionamento academia e empresa? Eu não sei se aí está a charada do negócio. A gente percebe que o jovem tem baixa atratividade para o setor de tecnologia. Talvez por uma deficiência inicial, que seria em matemática, em exatas. Então, talvez o desafio seja anterior. Depois, a gente vê também uma invasão muito grande do jovem. Talvez aquele que foi para a carreira de tecnologia de exatas, mas ele acha um subemprego e muda de direção. Então, tem uma conexão maior entre empresa e sistema de educação que precisa ser feita. Mas a gente precisa de escala, a gente precisa de volume. Esse desafio da escala é que ainda no Brasil a gente não colocou esse ovo em pé. Se a gente olha para a Índia, a Índia já trabalha com escala há bastante tempo. O Brasil, a gente vê várias iniciativas de capacitação, mas iniciativas pontuais, que formam 200, 300, 500, que é legal, mas não resolve o nosso problema. A gente precisa dobrar, a gente precisa sair de um milhão de programadores, de pessoas de tecnologia, para dois milhões. Esse é o desafio. E requalificar os profissionais que já existem. A gente sabe que tem profissionais no mercado que, por exemplo, não sabem programar, que são os profissionais que sabem, mas sabem lidar com outras áreas de TI. Esse é um caminho também? Esse é um caminho também. Você pega a call center. A call center vai ser dizimada para os próximos anos, com toda a robotização que a gente vai ver. Agora, o jovem que está trabalhando em call center, ele sabe que vai perder o emprego? Ele não sabe. Ele vai perder e não tem noção que ele vai perder. Então, também existe uma sensibilização da percepção que existe uma oportunidade e também existe um risco. E isso também não está sendo muito bem feito. Esse é um desafio que nós, empresários, governo e sociedade, a gente precisa se dedicar mais.